Meus amigos, irmãos em Cristo Jesus, eu faço o convite para que você que nesse momento está assistindo essa programação possa visitar as nossas mídias sociais, o nosso Instagram, você possa também se inscrever no nosso canal do YouTube, o nosso Facebook, você possa estar ligado em tudo aquilo que está acontecendo aqui. Hoje em dia o Brasil e o mundo ficam bem perto, né? Através das redes sociais, através da internet, nós podemos estar juntos e sentindo o avivamento, o avivamento que acontece aqui no Ceará, você sentindo aí no sul do Brasil, você sentindo no exterior e nós podemos estar mais juntos. Então, participa conosco, se envolva na obra e não esqueça, nós somos Igreja do Senhor Jesus e nós somos pentecostais até o final. Fica na paz. Eu sou o pastor Eliseu Rodrigues, bem-vindo à Academia de Pregadores. Você e sua família são convidados a, juntamente conosco, aprender mais sobre a Palavra do Senhor. Estude a Palavra de Deus com mestres capacitados. Elienay Cabral, Josué Brandão, Cláudio Gama, Alain Brizotti, Benhur Lopes, Elias Torralbo, Eduardo Reis e muitos outros professores. Faça cursos completos de teologia, hebraico-bíblico, preparação para a escola dominical. Seja um pregador mais capacitado para pregar o Evangelho. Tenha acesso ilimitado a todos os cursos online por apenas R$ 49,90 mensais. Venha estudar na Academia de Pregadores. A maior escola de teologia online do Brasil. Meus irmãos, recebam a paz do Senhor. Recebam a paz do Senhor, irmãos. Para mim é um motivo de muita alegria nesta manhã poder estar aqui nos Gideões Missionário. Revendo alguns irmãos, amigos, companheiros, que nos dão uma honra de estar aqui neste evento, neste grande congresso dos Gideões Missionários. Desde já quero agradecer ao pastor Reuel Bernardino pela confiança que o Senhor teve e está tendo pelo meu ministério, pela minha vida. Que Deus honre o Senhor cada dia mais. Ao pastor Henrique Reame pela humildade e simplicidade. É um grande homem de Deus, é um amigo, é um companheiro. Que Deus abençoe a sua família grandemente. Irmãos, a todos os obreiros que estão na minha retaguarda, não vou falar nomes, porque senão posso deixar alguém, né, em vão e aí fica chato. Mas que Deus possa honrá-los poderosamente. Pode tomar os vossos assentos, por gentileza. Deus abençoe. Quero também estar apresentando a minha digníssima esposa. Fica de pé, filha. Pastora Vildirani, irmãos. Louva a Deus, é uma bênção nas mãos do Senhor. Está comigo já há 18 anos. E neste casamento, Deus nos honrou com dois filhos. O meu primogênito, que é o Eliseu, e a minha filha, Késia. Deus abençoe. Nos momentos em que eu estou muito triste, devido às lutas, às provas, ela sempre me ajuda e me dá forças para prosseguir. Meus irmãos, quantos trouxeram a Bíblia Sagrada? Levante assim, balance. Isso. Esta é uma das razões por que servimos a Deus. Abramos, por gentileza, o livro sagrado, no livro de Marcos, aos capítulos de número 16, aos versos de número 15, 16, 17 e 18. Quero mandar um abraço para todos os irmãos que estão nos assistindo pela rede social neste momento. Em vossas casas, que Deus possa honrá-los e agraciá-los pelo poder de Deus. E se eu estiver alguém enfermo, nos assistindo, no decorrer da palavra, Deus possa, pela sua infinita misericórdia, curá-lo. Todos encontraram, digam graças a Deus. Diz a palavra do Senhor, e disse-lhes, e de por todo o mundo, e pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer for batizado, será salvo. Mas quem não crer, será condenado. E estes sinais, onde seguirem os que crerem, em meu nome expulsarão demônios. Falarão novas línguas. Pegarão em serpentes. E quando beber, diz alguma coisa mortífera, não lhes fará mal algum. Imporão as mãos sobre os enfermos, e eles serão curados. Eu quero pregar nesta manhã, irmãos, um tema que está subordinado a este tema. A chamada pentecostal. A chamada pentecostal. Eu começo nesta manhã, falando de Austin, Texas. Em 1901, isto. Há 117 anos atrás. Havia um pastor, o nome dele era Charles Parham. Este pastor, ele era um batista tradicional. Era dirigente de uma congregação. De 47 membros. O que era ser um batista, há 117 anos atrás? Era não acreditar em determinadas manifestações do Espírito Santo. Vou dar alguns exemplos, para que você entenda melhor. Eles não acreditavam em arrebatamentos. Em profecias, em línguas estranhas, repartidas e de fogo. E este pastor, de 24 anos de idade, por nome de Charles Parham. Estudando a Bíblia Sagrada, ele descobre agora que Deus não tinha. Mas Deus sempre teve e terá eternamente o poder de batizar crentes com línguas estranhas, repartidas e de fogo. Um certo dia, era um dia de sábado. Regressando da igreja. Andando pelas ruas de Austin, do culto dos varões. Ele vem nagando a Deus e dizendo. Deus, a Bíblia nos enfatiza que o Senhor não tinha, mas tem o poder. De batizar crentes com línguas estranhas, repartidas e de fogo. Imagine uma criança, quando ela pede uma bala para o pai. Enquanto o pai não entrega a bala na mão daquela criança, ela não se aquieta. Mesmo assim, era o pastor Charles Parham. Deus, eu quero ser batizado. Me batiza, Deus. Deus, então, fala com ele, Parham, quando tu chegar em tua casa. Tu entra na sala da tua casa, próstata-se de joelho. E eu vou lhe mostrar que eu sou Deus de onde? De hoje e de eternamente. O pastor Charles Parham chega em tua casa, próstata-se de joelho na sala, no centro da sala. E começou a clamar a Deus naquela noite de sábado. Passa-se o sábado, entra no domingo. 1h45 da madrugada do domingo. Deus invade aquela sala com teu poder e o batiza. Com línguas estranhas, repartidas e de fogo. Ele dorme naquela noite, domingo de manhã. Todos os irmãos estavam reunidos para o grande estudo da escola dominical. Ele levanta meio que atrasado. Pega a sua roupa, veste, passa a mão na tua Bíblia. E sai correndo pelas ruas de Ostons, em direção da congregação. Quando ele chega na tua congregação, ele rompe as portas à igreja. Levanta as duas mãos para o alto e vai em direção do altar. Quando ele sobe no altar da igreja, com as mãos no púlbito do altar. Ele começa a testemunhar dizendo, irmãos, eu tenho um testemunho para contar nesta manhã. O que eu tenho a dizer é que eu estava lendo a Bíblia Sagrada por três meses consecutivos. E eu descobri que Deus, ele não tinha, mas ele tem o poder de batizar crentes. Com línguas estranhas, repartidas e de fogo. Ontem eu estava orando em casa pela madrugada. Sim, Deus me visitou e me batizou. Com línguas estranhas, repartidas e de fogo. Todos os irmãos que ali estavam, começaram a menear a sua cabeça dizendo. O pastor Charles Farranhas está louco. O pastor Charles Farranhas está maluco. Nós somos batistas tradicionais. Não acreditamos em tais manifestações. Ele nos instrui dizendo que as tais manifestações não existem. Agora ele entra na igreja e testemunhando que Deus o visitou e lhe batizou. Com línguas estranhas, repartidas e de fogo. E foi se retirando uma pós-hum da congregação. Quando ele levantou a sua face, que ele olhou na igreja. Não havia mais ninguém a não ser um jovem negro. O que era ser um negro há 117 anos atrás. Era motivo de rejeição. O que era ser um negro há 117 anos atrás. Era um motivo de humilhação. Mas ali estava aquele jovem no banco da mocidade. Como era o nome dele? O nome dele não era outro. A não ser o William Tyme Seymour. Seymour estava ali assentado com 17 anos de idade. O pastor olhou para ele. Charles Farranhas falou. Seymour, cadê os irmãos que aqui estavam? Ele falou, pastor, não há mais ninguém a não ser eu e o Senhor. Seymour se levantou do banco da mocidade. Subiu no altar da igreja. Prostrou-se de joelho e falou. Pastor, eu acreditei no teu testemunho, pastor. Ore por mim, pastor. Quem sabe o Deus que te visitou na madrugada. Nos visitará nesta manhã. E me batizará com línguas estranhas. É partidas, é de fogo. O pastor Charles Farran. Ele não era um pastor fervoroso. Daqueles pastores que correm no altar da igreja. Que ora, que pula no mistério. Mas ele tinha intimidade com Deus. Ele tinha uma intimidade com Deus. Ele tinha ousadia com Deus. Ele tinha particular com Deus. Dura coisa é quando o homem de Deus. Ele perde a intimidade com Deus. Dura coisa é quando a mulher de Deus. Perde a intimidade com Deus. Dura coisa é quando o homem de Deus. Perde a ousadia de Deus. O pastor Charles Farran então. Colocou as mãos sobre a cabeça de William Tyme Seymour. E falou, Deus. Se eu tenho crédito nos céus e na terra. Manda o teu poder. O mesmo poder que mandou na madrugada. E batiza esse moço. Com línguas estranhas. Repartidas é de fogo. Quando ele olhou. O jovem Seymour estava falando. Em línguas estranhas. Repartidas é de fogo. O pastor olhou para ele. Ele se colocou em pé. Olhou para o pastor e falou. E agora que faremos nós? O pastor falou. Vamos nos calar. Porque se nós contarmos para mais alguém. Que você foi batizado. Vamos zumbar de nós. Vamos fazer o seguinte. E ele o que pastor? Ele falou. Vamos estudar a Bíblia Sagrada. Vamos nos aprofundar na Bíblia Sagrada. Eles não estudaram dentro de uma universidade teológica. Eles não estudaram dentro de uma sala teológica. Eu não tenho nada contra a teologia. Eu fiz dois anos de teologia. Mas ele falou assim. Vamos estudar a Bíblia Sagrada. Em 1906. O pastor Charles Parham convida Seymour. Que não estava mais com 17 anos. Estava com 23 anos de idade. O pastor falou para ele. Olha eu vou lhe enviar para o campo missionário. Ele falou. Pastor eis-me aqui para o campo missionário. O pastor falou para ele. Eu vou te enviar para Los Angeles. Para tu pregar quatro itens. Que todo crente precisa ter. Para o teu elevo espiritual. Primeiro Jesus Cristo salva. Segundo Jesus Cristo cura. Terceiro Jesus Cristo batiza com o Espírito Santo. E quatro Jesus Cristo leva para o céu. O jovem Seymour de 23 anos de idade. Invade Los Angeles. E começa a pregar numa igreja batista. Tradicional de Los Angeles. Aleluia. Que Jesus salva. Cura. Batiza. E leva para o céu. Havia um empresário. Mega empresário. Ele congregava naquela congregação. Ele era fabricante da marca ali. Daquela calça jeans. Ele importava. Exportava. Calça jeans. Para o mundo inteiro da marca ali. Ele estava sentado na nave da igreja. Quando Seymour pregou. Aleluia. Ele deu uma rajada de línguas estranhas. Aquele mega empresário. Ele saiu do culto naquela noite. Andando. Sobre as ruas de Los Angeles. Dizendo. Deus. Eu quero falar aquela mesma língua. Que aquele missionário falou. Deus falou para ele. Quando tu chegares na tua casa. Tu entra no quarto da tua casa. Que eu vou lhe provar. Que eu sou mesmo Deus. De William Tyne Seymour. Ele entrou no quarto. Deus o visitou naquela madrugada. E o batizou. Com línguas estranhas. Repatidas. É de fogo. Ele chega na segunda-feira. Reúne o pastor. E fala. Pastor. O que o missionário Seymour. Que dorme no alojamento da igreja. Está pregando. É real. Deus me visitou nesta madrugada. E me batizou. Pastor. O pastor ficou irado. Ele levantou o corpo de obreiro. E falou. Nós vamos expulsar o Senhor. A tua família. E o missionário da igreja. Eles foram expulsos agora. Não tinha lugar para congregar. Quando ele chegou no término do culto. Na final da igreja. Do culto. Do culto. Lá fora ele falou. Irmão Seymour. Você não tem lugar para dormir. Ele falou. Não. O que você acha de passar uma noite na minha casa. Lá tem um quarto de hóspede. Ele foi para a casa daquele empresário. Quando ele dormiu naquela madrugada. Deus revelou para Seymour. Um nome chamado Azusa. Azusa. Constantemente Azusa. Ele acorda no café da manhã. Senta na mesa. E ele fala. Irmãos. Posso ter uma palavra? Os irmãos sim. Ele falou. Estava orando. Dormindo aliás. E Deus me revelou um nome chamado Azusa. Aquele empresário falou. Azusa é uma rua. Fica a três quarteirões na minha casa. O que você acha de nós irmos lá? Levantaram no café da manhã. Correram para a rua Azusa. Quando chegaram lá. Nada estava acontecendo. Era carros trafegando sobre as ruas. Era pedestre sobre as calçadas. Mas quando ele olhou do outro lado da rua Azusa. Havia uma velha estrebaria. Um galpão todo danificado. Queimado a fogo. As paredes queimadas a fogo. Os vidros quebrados. As portas queimadas. Mas na porta estava escrito assim. Aluga-se. Aleluia. Seymour impulsionado por Deus. Atravessou a rua. Pegou o telefone. Anotou. E colocou no bolso do teu paletó. Quando ele retornou para a casa daquele empresário. Aquele empresário ao tomar o café. Ele falou. Seymour. O que você acha. De nós montarmos um ponto de pregação. Nós fomos expulsos da igreja. Não temos lugar para congregar. O que você acha. De nós abrirmos um ponto de pregação. Seymour olhou para ele. Falou. Como nós iremos abrir esse ponto de pregação. Ele falou. Olha aí minha casa. Minha casa é uma sala grande. O que você acha. De nós fazermos aqui cultos pentecostais. Ele falou. O que você acha. Não. Vamos fechar negócio. Estendeu as mãos. O empresário segurou nas suas mãos. E falou. Nós iniciaremos hoje. Sabe como é que eles iniciaram aquele ponto de pregação. Eles iniciaram orando. Sabe de que forma eles começaram aquele ponto de pregação. Eles começaram consagrando. Ou seja. De dia eles consagravam. De noite eles oravam. De dia eles consagravam. De noite eles oravam. Não adianta chegar aqui de terno bonito. Sem aleluia. Ter um são de Deus. Sem ter a oração. Sem ter jejum. Sem ter oração. Não adianta chegar aqui e louvar bonito. Ter uma bonita voz. Eu não estou atacando ninguém. Mas temos que ter oração. Temos que ter consagração. Aleluia. Aquela casa lotou. Aquela casa encheu. Aleluia. 1908. Já tinha passado. 1907. Em 1908. A casa estava repleta. A casa estava repleta. Seymour não tinha mais lugar para acomodar o povo. Porque a casa estava cheia. Aleluia. Seymour começou a se preocupar. Aí Deus falou com ele. Olha Seymour. O que você acha? De alugar a velha estrebaria. Vai lá. Quem sabe você não aluga. Ele procurou o telefone. Foi até o proprietário. Ligou no telefone. O proprietário falou. Olha. Eu quero 700 dólares de aluguel. Com dois meses de depósito. Eu costumo dizer uma coisa. Quando Deus está no negócio. Pode fechar negócio na hora. Ele se responsabiliza. Seymour falou. Olha. Pode tirar a placa. Aquela estrebaria. Aquele galpão velho é meu. Eu já aluguei. A noite eu levo o depósito. Ele chegou no culto. A noite falou. Irmãos. Eu aluguei a velha estrebaria. Porque o ambiente está pequeno. O que vocês acham? Levantou uma irmã. Falou. Pastor Seymour. Eu vou dar 300 dólares. Para o aluguel. Levantou outra irmã. Falou. Pastor Seymour. Eu vou dar 200 dólares. Para o aluguel. Ei pastor. Eu vou dar 100 dólares. Para o aluguel. Levantou outra. E falou. Pastor. Eu não tenho dinheiro. Mas eu sou pedreiro. Quem sabe. A gente não reforma o ambiente. Aleluia. Eu posso reformar. Eu posso reformar. Eu sou pedreiro. Eu ajudo na reforma. Aleluia. Durante o dia. Eles reformavam. E durante a noite. Havia cultos pentecostais. Sabe o que deu? Aleluia. Deus começou a enviar alma. As pessoas passavam na porta da igreja da rua Azusa. Ouviam barulhos de línguas estranhas. Eles entravam para dentro. Eu tenho o costume de dizer que nós seres humanos. Nós temos aleluia de plástico. Nós somos curiosos. Nós não podemos ver um lugar vivado. Que nós vamos lá para curiar. Aí Deus fala. É aqui que eu quero que você fica. As pessoas entravam. E Deus pegava e falava. É aqui. Fica aqui. A pessoa passava a congregar ali. A casa lotou. Não tinha lugar para acomodar o povo. Havia uma ala. Aquela ala dos visitantes. Era 400 bancos para os visitantes. A igreja tinha um avivamento extraordinário. A igreja tinha um avivamento fabuloso. Aleluia. Inexplicável. Havia um repórter. Este repórter. Ele era batista tradicional. Ele congregava numa igreja batista de Los Angeles. Ele falou. Ei. Eu vou lá na igreja da rua Azusa. Do pastor Seymour. Eu vou envergonhar esse pastor. Esse negócio de falar línguas estranhas. Isso é coisa de Satanás. Isso não é de Deus. Ele pegou os cameramen. E foi lá para a rua Azusa. Para fazer uma reportagem. Quando ele chegou lá. Sabe o que aconteceu? O pastor Seymour falou para ele. Pode ficar à vontade. A casa é tua. Ele começou a entrevistar os irmãos. Quando as pessoas diziam. Que eram batizadas com o Espírito Santo. Ele ficava irado. Mas Deus estava no negócio. De repente o pastor Seymour. Falou. Deus. Eu vou pedir uma coisa para o Senhor. Eu não quero fana. Eu não quero dinheiro. Eu não quero estar na mídia. Mas me faz um favor Deus. Deus falou o que meu filho? Batista esse repórter com línguas estranhas. Quando ele olhou. Lá estava o repórter pulando. Com línguas estranhas. Repartidas e de fogo. Lá estava os cameramen. Pulando e bala. Falando em línguas estranhas. Levante a tua mão que eu vou profetizar. Levante a tua mão que eu vou profetizar. Essas tuas mãos que estão erguidas nesta manhã. O meu Deus está ungindo as tuas mãos. Quando tu chegares na tua casa. Na tua terra natal. O Deus que você serve. Ungiu as tuas mãos. Quando tu pegares na porta. Na maçameta da porta. A porta vai ser ungida. Demônio não vai ter poder de entrar por aquela porta. Tu vai partir para o lado de dentro. Vai colocar a mão na janela. E vai dizer. Essa janela está ungida. Demônio não tem poder de entrar aqui dentro. Vai partir em direção da tua dispensa. Vai abrir a tua dispensa. E vai dizer. Eu profetizo. Dispensa. Chega. Eu profetizo. Dispensa. Chega. Eu profetizo. Dispensa. Chega. Vai catar. Vai partir em direção do teu quarto. Vai abrir o teu guarda roupa. Vai profetizar roupa nova. Vai catar tua carteira de trabalho. Vai balangar para lá. Vai balangar para cá. Vai balangar para lá. Vai balangar para cá. E Deus vai abrir a porta. Tu vai catar o teu alerite. Deus vai aumentar o teu salário. Vai colocar a mão na cabeça do teu filho. E vai dizer. Vai ser pastor. 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 É uma explosão de glória agora. 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 Receba Eu vim para pregar Vai colocar a mão sobre a cabeça da tua filha E vai dizer onde ela não for Deus vai por ela Aonde ela não pisar, Deus pisará por ela Aonde ela não chegar, a voz dela chegará Porque Deus está ungindo ela Ela vai ser levita do Senhor Vai partir em direção do teu marido Vai colocar a mão sobre a cabeça do teu marido E vai dizer sai cachaça da vida dele Ele é de Deus Ele é de Deus Ele é de Deus Ele é de Deus Que troveje a voz de Deus agora Sobre este pavilhão Aonde estiver um crente abatido Cabisbaixo, oprimido Receba o renovo de Deus É hoje 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 Receba A igreja lotou irmãos Não cabia mais lugar para acomodar o povo O Senhor falou, Deus e agora? Deus falou, envia missionários para o campo Deus pegou e falou para ele, envia de dois em dois Ele pegou dois e falou assim, vocês vão para a Alemanha Lá vocês vão pregar que Jesus salva, cura, batiza e leva para o céu Vocês dois vão lá para o Canadá Os canadenses foram impactados Vocês dois vão lá para a Bélgica Eles foram impactados Vocês dois não, vocês vão para a Suécia Quando os missionários de Seymoura invadiu a Suécia Pregando que Jesus salva, cura, batiza e leva para o céu Havia um missionário, um homem de Deus Ele se chamava Daniel Bergo Ele deu crédito no que o missionário pregava O missionário enviava por Seymour Ele orou e Deus o batizou Daniel Bergo Daniel Bergo falou, Deus, eu preciso contar para o meu amigo Gunnar Ving Ele contou para Gunnar Ving, Gunnar Ving falou, eu quero também esse batismo Deus o batizou com o Espírito Santo Um dia Daniel Bergo estava orando Deus revelou para Daniel Bergo um lugar chamado Belém do Pará Ele acorda, conta para Gunnar Ving, Gunnar Ving falou, vamos ver Olharam, ficava no mapa, na terra brasileira Como iremos para lá? Nós não temos dinheiro, não temos condições, não temos nada Ele falou assim, como iremos? Aí Deus falou assim, passa lá em Los Angeles, na Rua Azusa Passa lá no Pai da Fé Quem sabe o Pai da Fé não te ajuda? Eu costumo dizer uma coisa Deus nunca deixa ninguém, aleluia, abandonado Deus nunca deixa ninguém vão Quando Deus tem um propósito na vida de alguém, Ele honra Eu me lembro que há três anos atrás Eu falei para minha esposa que ali está sentada Eu falei, eu não prego mais, não quero saber de pregar Ela falou, não, não faça isso Eu coloquei a Bíblia dentro do guarda-roupa Eu falei, eu vou parar de pregar Eu tinha um sonho de pregar nos Gideões Missionários, pastor Hewell E eu falava, esse sonho nunca vai ser realizado Esse sonho nunca vai chegar 24 anos lutando para chegar E minha esposa falou, mas você chega um dia E eu falava assim, nunca Isso daí eu já coloquei no mar do esquecimento Coloquei a Bíblia dentro do guarda-roupa Aí um mero dia, uma pessoa entrou no message Conversando com ela E disse, irmã, o que você acha de vir? Aleluia, dizendo assim, pastor O que você acha de vir pregar na minha igreja? E ela se passando por mim, ela falou assim, eu vou Qual é a igreja? Ela falou, ele falou o dia, a hora, a igreja, o lugar E ela falou, está fechado Aí eu cheguei do trabalho, ela olhou para mim e falou bem assim Filho, eu fiz uma agenda para você Eu falei assim, não, não faça isso Eu já falei que eu não quero mais pregar Eu acabei com esse negócio de pregar Agora eu só quero trabalhar, viver a minha vida Cuidar dos meus filhos, cuidar de você Ela falou, não, prega pelo menos jeitinho de mulher Prega pelo menos a última vez da tua vida Quando você morrer, você diz assim Eu preguei pelo menos a última vez que foi naquele dia Jeitinho de mulher Eu fui para a igreja Parecia cena de filme Um capeta do lado de cá e um anjo do lado de cá E um anjo dizia, entra Tinha 17 pessoas na igreja Um anjo dizia, entra E Satanás falava, não entra Só tem, aleluia, 17, entra E Satanás, não, não entra Aí eu falei, eu vou entrar Aí me deu uma raiva Eu sentei num banco do altar da igreja Cumprimentei o pastor Meio assim, meio com cara fechada Aí eu sentei no banco da igreja Quando eu olhei para a igreja Eu falei assim Deus, eu estou com raiva de Satanás Eu vou pregar Aí eu preguei Foi uma benção Quatro almas, aceitou Jesus Eu retornei na igreja daquele pastor Aquele pastor me indicou para outro O outro me indicou para o outro Aí eu parei na presença do pastor Henrique Reame Aí foi quando eu cheguei nos Gideões, missionário Eu costumo dizer uma coisa Não deixe o teu sonho morrer O que Deus te prometeu, ele vai cumprir Não deixe o teu sonho morrer O que Deus te prometeu, ele vai cumprir Levante a tua mão Porque é uma unção de Deus Está caindo sobre este pavilhão agora Levante a tua mão Porque é uma unção de Deus Está caindo sobre este pavilhão agora Gideões, missionário É uma marca mundial Aonde estiver um demônio agora A dez quilômetros deste pavilhão Você vai bater em retirada agora Vai ralar o fuzil no chão E vai cair fora Que nem rato pelos bueiros Porque Deus está aqui Deus está aqui Deus está na casa Levante a tua mão Porque uma glória de Deus está caindo Uma unção de Deus está caindo Deus está te ungindo Quando tu chegar na tua cidade natal Aonde você mora Se lá tiver boca de droga Essa boca de droga vai falir Se lá tiver terreiro Esse terreiro vai virar igreja Aleluia o catimboseiro Pode bater o atabaque a noite toda Dizendo não vai 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 Deus está dizendo vai 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 virar igreja Aquele terreiro Levanta a mão e dá glória Daniel Berg Passou na igreja De William Time Senhor Lá o português Que era dono da estrebaria Irmão Agora era crente Recebeu 700 dólares De aluguel Deus falou pra ele Meu filho dá pra Daniel Berg 350 Me dá 350 Pra Gunnarvim Eles pegaram aquele dinheiro Vieram para o Brasil Em Belém do Pará Se hospedaram aqui Em uma igreja batista tradicional Daniel Berg Estudava A língua portuguesa E Gunnarvim Trabalhava Quando Daniel Berg Gunnarvim Chegava do trabalho Daniel Berg Ensinava ele O que aprendeu do português E eles foram levando 1911 agora Daniel Berg Recebe uma oportunidade Para pregar na igreja De Batista Lá de Belém do Pará Tradicional No meio da sua sermão Do seu sermão profético Deus deu pra ele Uma unção E ele deu uma rajada De línguas Havia uma irmã Era dia 24 de junho De 1911 Essa irmã Se chamava Celina de Abuquerque Ela morava Na rua Siqueira Mendes Em Belém do Pará Número 67 E na tua casa Por incrível que pareça Tinha um porão E Deus falou pra ela Ela veio pelas ruas De Belém do Pará Dizendo Deus Ah Deus Aquele missionário Daniel Berg Deu uma rajada De línguas tão bonita Deus eu queria falar Aquelas línguas Deus falou pra ela Celina Entra no porão Da tua casa Ela entrou Deus batizou Celina de Abuquerque Com línguas estranhas A primeira pessoa Batizada na terra brasileira Com línguas estranhas Ela pegou Chegou na igreja Na segunda-feira Contou pro pastor Os obreiros Eles falaram Não isso é coisa do diabo Eu vou expulsar a irmã Eu vou expulsar o pastor Daniel Berg Missionário Daniel Berg E Gunnar Ving Eles dormiam No alojamento da igreja Mas quando Deus Tá no negócio Ninguém barra O trabalhar de Deus Quando Deus Tá no negócio Ninguém breca Aleluia O agir de Deus Sabe o que aconteceu Celina de Abuquerque Aleluia contou Eles falaram Não vou expulsar a irmã E os missionários Mas naquela semana Enquanto eles se prepararam Deus batizou Dezessete pessoas Entre adultos e crianças Com línguas estranhas Repatidas e de fogo Mesmo assim O pastor expulsou Os dezessete Com eles Era vinte e três Era vinte Sabe o que aconteceu No término do culto Expulso da igreja Na minha filha De Abuquerque Falou Daniel Berg Vamos tomar um café Lá em casa Ele falou Vamos Quando chegou lá Gunnar Ving Vamos conosco Quando chegou lá Ela tava passando Café no quadro Deus falou pra ela Minha filha Chama eles Monta aqui um ponto De pregação Sabe o que ela fez Daniel Você topa montar Um ponto de pregação Eles falaram É agora que nós vamos começar Ela espera aí Eu vou chamar lá As pessoas que foram expulsas Os outros dezessete Aquela casa começou Vinte pessoas Adorando a Deus Mas sabe como eles começaram Orando e jejuando 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 A casa lotou Não tinha mais como acomodar o povo Em mil novecentos e onze Daniel Berg falou Vou enviar missionários para o campo Vocês dois vão pra Bahia Os baianos foram impactados Vocês dois vão pro Ceará Os cearenses foram impactados Vocês dois vão lá pro Sul Aleluia de Santa Catarina Aqui estamos nós impactados Vocês dois vão lá Aleluia pro Rio de Janeiro Os cariocas foram impactados Vocês não vão pra São Paulo E hoje nós somos mais do que Bilhões de bilhões de pessoas Batizadas com línguas estranhas Repatidas e de fogo Levante a tua mão comigo agora Levante a tua mão comigo agora E segure Segure as tuas mãos no alto Segure as tuas mãos no alto Você não venham adorar um Deus morto Você não venham adorar um Deus pequeno Você não venham adorar um Deus medíocre Você não venham adorar um Deus chamado rato Que os indianos Aleluia Fizeram mesquita lá na Índia Fizeram buracos nos cantos das mesquitas Os ratos entram Eles colocam oferenda Os ratos comem oferenda E quando vão embora Os indianos levantam dizendo O Deus rato nos visitou Não Você não venham adorar um Deus chamado árvore Você não venham adorar um Deus chamado vaca Você não venham adorar o Cristo lá do Rio de Janeiro A sétima maravilha do mundo O Cristo que não anda O Cristo que não enxerga O Cristo que não ouve O Cristo que não fala O Cristo que não tem o poder Nem nos céus e na terra Sabe por quê? Porque todos os anos A prefeitura paga pra rebocar A prefeitura paga pra pintar O Deus que não tem o poder De curar a minha De curar a tua De nos dar a nossa vitória Mas eu venho falar nesta manhã Que você venham adorar o Cristo Que está na aleluia Lá na glória Ele está sentado no trono Em volta do teu trono Tem quatro seres viventes De dois metros de altura Com seis asas Por dentro das asas São cheios de olhos Eles não se cansam Nem de dia Nem de noite Dizendo santo Dizendo santo Dizendo santo Dizendo santo Dizendo santo Um com cabeça de águia Outro com cabeça de leão Outro com cabeça de bezerro Outro com cabeça de homem Em volta desses quatro seres Tem vinte e quatro tronos Com vinte e quatro anciões Com cabelos branquíssimos Alvos como a neve Enquanto os animais de santo Os anciões levantam-se do trono Aleluia Prostam-se de joelho Tiram as vossas coroas de ouro De vossas cabeças E diz Digno é o Senhor De receber glória Honra, poder Porque tu criaste todas as coisas E por tua vontade São e foram criadas Lá no fundo Lá no fundo Lá no fundo Dos anciões Aleluia Tem um batalhão de anjos É infinitiano Um ao lado do outro Um atrás do outro Dizendo É santo 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 uma porção de línguas estranhas está descendo aqui agora uma porção de línguas estranhas está descendo aqui agora receba, receba receba o renovo receba o renovo fala em línguas estranhas agora fala em línguas estranhas agora fala em línguas estranhas agora eu ordeno agora Satanás você vai sair fora porque tem pessoas que entraram por este pavilhão precisam falar em outras línguas fale, fale fale em línguas 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 obreiros do Senhor peça para Deus o ministério aleluia o Gido peça para Deus o ministério de autoridade peça para Deus o ministério de cura peça para Deus o ministério que arranca o pecador da lama e faz dele pastor recebe 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 aleluia recebe aonde você estiver línguas estranhas agora 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 em nome de Jesus fiquem em pé por gentileza põe a mão põe a mão no ombro do teu irmão põe a mão no ombro do teu irmão você vai orar por ele você vai orar por ele agora você vai orar por ele agora meu Deus aí está tua igreja tua igreja venham aqui pai para orar tua igreja venham aqui para adorar nesse congresso 36º congresso dos gideões missionários Deus na minha simplicidade na minha humildade eu quero agradecer ao Senhor por esta manhã tão avivada gloriosa que nós estamos vivendo continue enviando missionários para esse campo que o pastor Reuel Bernardino conquiste mais e mais espaço no campo missionário que a partir de hoje Deus aonde ele sonha e deseja chegar que o Senhor faça realize o desejo do teu coração rompe as barreiras quebre as muralhas derruba o gigante Deus que ele envia missionários que queiram compromisso com a tua obra que verdadeiramente estão preocupados com as almas que verdadeiramente tem amor e compaixão pelos perdidos Deus este homem foi levantado como aleluia na época o vice-presidente e hoje o presidente deste evento porque o Senhor o preparou o capacitou muitos disseram não ia mais não ia dar mais aleluia afindou acabou porque o Pai da fé partiu contigo mas o Senhor deixou o sucessor que é o pastor é o El Bernardino e ele está capacitado e preparado Deus para continuar e crescer cada vez mais como filho teu profeta do Senhor eu profetizo naikia maço de camanaia ah Senhor muitos lugares ele vai chegar e vai pisar a planta dos teus pés e quando ele chegar ele verás que o Senhor está trabalhando com acidez com muito amor com muito carinho alma se renderão aos teus pés por intermédio deste homem de Deus Deus eu te peço continue conosco nos dá vitória neste dia de hoje continue abençoando os pregadores que virão o pastor Ed Subelino que estará pregando após mim usa ele com poder e com glória tudo isso eu te peço ó Pai em nome de Jesus ergue as suas mãos a outra mão bate uma na outra assim dá uma poderosa salva de Pai Pai Senhor Jesus povo de Deus eu aposto Luiz Henrique quero fazer um convite para que possamos estar juntos em grandes congressos em grandes conferências de poder nós faremos aqui no nosso estado do Ceará inauguramos há pouco tempo atrás uma das maiores catedrais de avivamento do Brasil uma catedral para 25 mil pessoas sentadas 40 mil pessoas em pé você pode imaginar tremendo tudo a glória de Deus descendo e muitas famílias sendo impactadas então pastor você que é ministro do evangelho você meu irmão me assiste nesse momento eu faço o convite para que você venha conhecer de perto o nosso trabalho um trabalho que envolve a ação social onde muitas pessoas tem sido recuperadas do tráfico da bandidagem da droga do alcoolismo muitas famílias tem sido restauradas pelo poder de Deus então venha venha estar conosco venha participar dos nossos congressos das nossas conferências venha estar conosco e conhecer mais de perto o nosso trabalho eu fui liberto do vício da cocaína eu fui curado de transtorno bipolar depressão em alto grau sim o Senhor Jesus me tirou da lama da sarjeta e fez de mim o ministro do evangelho para que eu pudesse proclamar a verdade que liberta a unção o poder que desce do céu que cura e que transforma as pessoas que muda o temperamento que transforma no caráter então venha você fazer parte desse grande avivamento está aí o nosso endereço vou estar passando imagens aí que você vai se alegrar com o que Deus está realizando aqui no nosso estado um grande abraço e aguardamos você aqui fica na paz com o que Deus e aguardamos você Obrigado.